Tá chegando mais uma temporada do Planeta Boi. É hora de preparar a sua voz, alegria e disposição. E pode deixar que a Amazon Best já preparou todo o resto. São atrações de peso já confirmadas, música de qualidade pra todos os gostos e um serviço de bar incrível. Espero vocês, hein? Tem Planeta Boi em Manaus e em Parintins. Compre já o seu ingresso e se prepare. O Planeta Boi é o aquecimento pro Festival de Parintins. Obrigado.